Queria tanto que você gostasse mais de mim Eu tenho tanto amor pra dar Não sei como nasci assim Queria tanto que você gostasse mais de mim Você é a razão da vida que eu queria ter Se não tivesse lhe encontrado nem quero saber Você só não me faz feliz Porque eu sou mesmo ruim Queria tanto que você gostasse mais de mim No dia que eu vi você eu logo entendi Que a minha vida começava a surgir dali O meu amor cresceu demais Eu acho até que não tem fim Queria tanto que você gostasse mais de mim Não posso ouvir ninguém falar que você não me quer E eu não faço pra você de um infeliz qualquer Eu faço tudo pra não crer Pois sei que o mundo é assim Queria tanto que você gostasse mais de mim 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 Amém.